Música Site do Superior Tribunal de Justiça disponibiliza ferramenta para interessados em conhecer a jurisprudência do tribunal. A ferramenta Pesquisa Pronta foi criada para facilitar o trabalho dos profissionais da área de direito. No portal do STJ, o usuário pode consultar pesquisa sobre a jurisprudência elaborada no tribunal. Toda semana são disponibilizadas entre duas e três novas pesquisas sobre temas jurídicos e acordam dos principais casos julgados pela corte. Basta escolher um dos temas e clicar nos links correspondentes, ou então digitar o assunto de interesse a ser pesquisado. A busca dos documentos é feita em tempo real e, por isso, o resultado encontrado estará sempre atualizado. Para acessar a ferramenta, basta entrar na página do tribunal, stj.jus.br, clicar em jurisprudência e, em seguida, em pesquisa pronta. As pesquisas mais novas serão encontradas no link Assuntos Recentes. As pesquisas mais novas serão encontradas 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 novas serão encontradas